Agora sim, arrancando de lágrima Eu peço que siga o meu gesto Palma tem hora Ok, muito obrigado, pode baixar Olha minha mão Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu não tô vendo muita mão por aí Eu vim de lá do interior E sei que a religião já não influi mais tanto Sei que a televisão, o rádio e o jornal Conversem mais capetas do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer E sem religião não sei viver Não sei viver Comigo Comigo Eu não sei Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz 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 Sei que a televisão, o rádio e o jornal Conversem mais capeta do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer E sem religião não sei viver Amém Não sei viver 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 Não sei viver